Agradeço a uma irmã todo o concurso com que me reconfortas e garantes, Fazendo-me canal mesmo singelo de assistência e de alívio aos semelhantes. O prato generoso que me deste não foi somente auxílio à penúria pungente, Fez-se clarão, iluminando anseios, felicidade para muita gente. A roupa usada com que me brindaste, além da utilidade em que se aprova, Transfigurou-se em bênção de esperança a busca de serviço e vida nova. E leve cobertor que me entregaste e parecia aos olhos simples pano, Converteu-se em presença da fé viva, entretecida de calor humano. Recursos vários que me ofereceste, muito mais que socorro à pessoa insegura, Transformaram-se em festa de alegria e retorno ao regaço da aventura. Por tudo que me dás em bondade e trabalho, repito-te no amor que a palavra não diz, Pelo dom de servir nos bens com que me amparas, Deus te guarde, alma irmã, Deus te faça feliz. Mensagem, Deus te faça feliz, Pelo espírito de Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier Médium Francisco Cândido Xavier Médium Francisco Cândido Xavier Obrigado.